O que você quer, filho? Just hold so that he doesn't fall back now. Filhinho, o que você quer? Como é que faz? Olha o papai fazendo água. Olha o papai pegando água. Orlando, olha. Olha, olha. Ai, devagar. 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 Aprendeu rápido, né? Devagar, filho. Toma água devagar. Sozinho. Toma água devagar, mas sozinho. O papai está tomando água. Deixa ele tomar sozinho. Deixa ele tomar sozinho. Opa! Você quer agir?